E aí pessoal, tudo bem? Como é que eu estou? Estou bem, né? Claro, segunda-feira, meu amigo, tem que estar bem arrumadinho, bem engomadinho. Hoje comigo, Fábio Gomes e meu amigo Hugo Ribeiro, são os nossos convidados, porque o nosso programa é o seguinte, gente, de segundas às sextas, 45 minutos, horário nobre aqui na TV Antigas, e a gente toca aquelas sensibilidades que você gosta de ouvir. Nosso programa, sem linha definida, às vezes como uma bola plástica, né? Onde nós tocamos rock, música gospel, música gaúcha, música sertaneja, música tropical. Aqui as coisas acontecem, gente, de verdade. Comigo, meu amigo Hugo Ribeiro. Chega aí, rapaz. Como é que vai a vida? Boa noite, Fábio Gomes. Tudo bem? Como é que está? Chega para cá, chega para cá. Isso, chega para cá. Isso, aí. Programa ao vivo é isso. Fica aqui no meio. Vamos falar nessa câmera aqui. Vamos falar nessa câmera. Isso, agora sim, meu irmão. Como é que está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo tranquilo. Programa ao vivo é assim, sabia? Programa ao vivo, sim. Como é que é o nome do amigo nosso? Fábio Gomes. Chega aqui, Fábio. Chega para cá. Como é que está isso? O cara vem com dois microfones na mão. Pode ficar aqui no meio. Como é que está? Tudo bem? O cara com dois microfones na mão é brincadeira. Olha, com um microfone, meu amigo, já é complicado de ir com dois microfones. E aí, meus amigos? Olha, esse aqui é um grande amigo meu, gente. É um prazer tê-lo aqui no programa, porque é um cara que tem um espaço no meu coração reservado, um espaço muito considerável. Está bom, meu amigo? Há muitos anos. É verdade, muitos anos mesmo. E como é que tu achou esse cara aqui? O Fábio é um amigo também, irmão da igreja. O pai dele é Leonel Gomes, pastor do Rincão de Pacheco. Então, agora que tu vai ver o que é ser um adorador. Porque a função dele, tu não vai acreditar. Ele é domador. Domador. Mas eu quero ouvir ele cantar. Tu chega pra cá, eu saio descendo aqui. Fica aqui, você fica aqui. E eu passo pra essa cama aqui. Olha que passe de mágica. Vamos começar com o nosso amigo aqui. O Hugo disse que ele trabalha em instância. Trabalha em instância. Mas antes eu quero te ouvir tu cantar. Depois vamos conversar sobre a tua vida aí. Está bom? Está bom. Está bom, Fábio? Está bom. Vamos lá, então. Fábio é conosco aqui. Que é o nosso convidado aqui. E vamos cantar músicas maravilhosas aqui no programa. Está certo? A luta vem e vem pra te abater, te colocar no chão. Não é verdade? Virou refém De um sofrimento que não passa Que não muda Você já pediu e implorou para Deus Fazer tua vitória Mas até agora não chegou Que você faz Você se lamenta e chora Mas eu hoje vim aqui Como profeta de Deus Pra alegrar teu coração E dizer que Deus jamais te esqueceu E tem ouvido a tua oração Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Acredita então verás As bênçãos que Deus preparou Está bem perto de chegar Você vai ver a tua oração Você vai ver a mão de Deus agindo pra te abençoar A tua oração A tua hora vai chegar Ela vai chegar E um milagre vai acontecer Quem duvidou da tua bênção Vai ter que ver a providência De quem espera O Senhor Esse louvor aí vai estar no meu segundo CD Para a honra e glória do nosso Jesus Mas eu hoje vim aqui Como profeta de Deus Pra alegrar teu coração E dizer que Deus jamais te esqueceu Jesus te esqueceu E tem ouvido a tua oração Espera só mais um pouquinho Acredita então verás As bênçãos que Deus preparou Está bem perto de chegar Você vai ver a mão de Deus agindo Você vai ver a mão de Deus agindo pra te abençoar A tua hora vai chegar A tua hora vai chegar A tua senha Ele vai chamar Não é mais vida de derrota É Deus mudando tua história Abençoado você vai ficar A tua hora vai chegar Ela vai chegar E o milagre vai acontecer Quem duvidou da tua bênção Vai ter que ver a providência De quem espera no Senhor A tua hora vai chegar Ela vai chegar A tua senha Ele vai chamar Não é mais vida de derrota É Deus mudando tua história Abençoado você vai ficar A tua hora vai chegar Ela vai chegar E o milagre vai acontecer Quem duvidou da tua bênção Vai ter que ver a providência De quem espera no Senhor A tua hora vai chegar E o milagre vai acontecer Mãe do céu Mãe do céu Esse programa é abençoado Verdade Que canta esse camarada Rapaz Mãe do céu Tu trabalha em instância há quanto tempo? Desde a minha infância Trabalho em instância É? Nasci na campanha E meu pai foi Meu pai foi Capatá de instância Pra cá Ah é? E aí Chega pra cá E aí? E aí a gente Meu pai nos ensinou Sempre a trabalhar nas instâncias E sempre vendo ele trabalhar Domando com cavalo E aí fomos aprendendo O que ele nos ensinou pra nós E hoje eu domo A minha função é fazer Domar cavalo E trabalho em fazenda E canto pra Jesus Me conta E a música entrou quanto Na tua vida? É, olha Sempre via meu pai Tocar sanfona E aí Sou eu Meu irmão mais velho E eu tenho oito Mas E aí Nós nunca demos importância Pra O louvor Nunca não dava Mas chegou um tempo Que Deus despertou o dom E aí Um dia nós brigamos Com Com meu irmão Por causa de uma sanfona E aí foi Com a pessoa Brigamos por causa da sanfona E começou Nascerá Meu pai Ficava triste Será que algum desses Meus filhos Será que vai sair Música E a gente não dava Muita importância Mas desde aí A gente Começou a cantar Louvar o Senhor Meu pai conheceu a Cristo E aí Fomos pra gente Tá bom Muito obrigado E eu vou em intervalo comercial E no retorno Eu volto com meu amigo Hugo Ribeiro Ao vivo Tá bom? Ei Vestir-se com elegância Importante Agora o Gaúcho Aprenda Sabe Decor e salteado A casa mais completa do ramo Casa do Gaúcho Ferragem Murilo A tradicional Na cidade Na Canabarro Passando a Sinaleira Onde você vai encontrar O melhor em ferragem Melhor de construção Acessórios Ferragem Murilo Tem mais pessoal Olha aqui Tem a número 2 Ferragem Murilo Material de construção Na Reverbel Com a Chico Correia Duas ferrais de Murilo Para melhor atender na cidade Avenida Artigas Número 30 O Shopping Da Carnes Aqui na fronteira Comercial de Carnes Berlim Carnes de excelente Qualidade Atendimento E produtos Visite O Shopping Da Carnes Aqui na fronteira Comercial Berlim Aquele chimarrão Gostoso Tem que ser Com erva mate Fole Nós encontramos Ali Ali Lá Em todos os lugares Erva mate Fole Aquele chimarrão Inigualável A elegância Somente elas Os homens Tem que vestir-se Com elegância Gente E vou dar uma ideia Para você Chegou Murilo Moda masculina Ou Murilo Cavalheiros Naduque Com a Canabarro Bem na esquina As últimas tendências Para o homem Vestir-se Com elegância Murilo Moda masculina Chegou Para ficar Armazém da arte Que lugar bacana Aconchegante Naduque Em frente A igreja Metodista Armazém da arte Telefone 3423 6283 Papéis E guardanapos Para decupagem Lâminas Para todos os quadros E revistas Peças E recortes Em letras Em MDF Telas De algodão Para pinturas A óleo E bastidores Pedrarias Para bordados Em chinelas E outros E tem mais No armazém da arte Aulas de pinturas Decorativas Pinturas em tecido Costura E outros Armazém da arte Telefone 3423 6283 A Madeireira E Ferragem Nistron São 39 anos Eu sou lado No momento da reforma Do sonho Da casa própria Sempre com as últimas Tendências No construir Do reformar Pessoal A Nistron Em novo local Um shogun Ampo São 1800 metros Quadrados De puro prazer Novidade Atendimento Projetivo Produtos de qualidade Estacionamento privativo Para mais de 50 carros Na reforma Na construção Na melhoria Da sua casa Sempre ao seu lado Há quase 4 décadas Ferragem Madeireira Nistron Giros Disco Giros Disco Giros Disco Giros Disco Tá bom gente 2 na 2 na 7 De Deus E se converteu Há 8 anos Há 8 anos Há 8 anos Há 8 anos Estamos no caminho Do senhor Que espetacular Vamos te ouvir Este cara Este cara aqui cantando Vamos lá Fui um barragem Arrogante, agresivo e vanidoso E o meu peor inimigo era eu Quantas vezes eu fiz chorar a minha família A meus amigos eu os escandalize Mas existe um carpinteiro que endereza o torcido E foi em suas mãos que eu me enderecé E minha vida agora é outra Hoje eu vivo com Jesus Sou guiado por o brilho que há em sua luz E minha vida agora é outra Con Jesus vivo contento Todo em mim hoje melhorou Ciento por ciento En as madrugadas eu vivia louco Totalmente entorpecido e sem razão Eu que me creia em rei Um rei poderoso e sabio Pero em realidade mi rei Era o diabo Foi depois de estrelarme contra o mundo Al cegar de todo o que eu sembré Foi depois de haver chorado O que outros por mim choraram Finalmente mis rodillas eu dobré E minha vida agora é outra Hoje eu vivo com Jesus Sou guiado por o brilho que há em sua luz E minha vida agora é outra Con Jesus vivo contento Todo em mim hoje melhorou Ciento por ciento E minha vida agora é outra Hoje eu vivo com Jesus Sou guiado por o brilho que há em sua luz E minha vida agora é outra Hoje eu vivo com Jesus Sou guiado por o brilho que há em sua luz Todo em mim hoje melhorou Ciento por ciento Muito bem, meu amigo Hugo Ribeiro Aqui no programa Eugênio Carlos Velho tá cantando bem ainda, né Eugênio Carlos Israel Damião assistindo o programa Um grande abraço Dide Baldo Que tu estás com audiência qualificada hoje, hein Hugo Só eles, hein Só eles, companheiro Aí já vai chegar a hora deles também, né Com certeza Deus tem propósito com cada um de nós Eu vou contar uma história desse cara aqui, gente Que eu falei Que esse cara tem um coração enorme, gente Ele trabalha em concerto de instrumentos musicais Dezenas de vezes Os conjuntos aqui de Artigas E paraí Toca o baile, evidentemente Me dá um pouquinho Estraga um pré Estraga um microfone O pessoal bate na casa do Hugo Ribeiro O Hugo Ribeiro pega e leva Coração enorme, gente E eu vou contar uma história pessoal Porque essa história eu tinha que contar Contigo presente aqui Quando eu digo que o Hugo mora no meu coração Porque as atitudes fortalecem o amor que uma pessoa tem para a outra O carinho Anos atrás, eu inventei de comprar uma boate em Coreia Essa boate chamava Labirinto Eu sempre botei muito dinheiro fora Em outros negócios Ganho dinheiro no microfone E coloco lancheria, restaurante E me vou mal Mas, graças a Deus, o microfone salva E aí comprei uma boate Labirinto E aí colocamos ali Labirinto E passou um mês Não deu lucro Passou dois meses Passou três meses Hoje o salário é em torno de 2.500 a 3.000 o aluguel E eu pagava do dinheiro Deu outras fontes E não dava lucro Cheguei na casa do Hugo Ribeiro E digo assim Hugo, estou com um problema Estou com uma boate Que não dá lucro E tenho um contrato de oito meses E não consigo ressentir o contrato Não tenho dinheiro para o som E nem para as luzes Ele tinha uma caminheta azul Quando eu vejo Ele chega na boate Com duas truéis Quem conhece o som São umas caixas amplificadas E uma mesa de áudio E luzes Se esse meu amigo Vai trabalhar E nós ficamos quatro meses Trabalhando Aí conseguimos o negócio Passamos à frente Então eu quero dar aqui O agradecimento Porque na hora difícil Que nós estávamos com aquele negócio O Hugo Ribeiro de Santônio Estendeu a mão Então independente da amizade Que nós tínhamos Hoje a amizade É muito maior Porque tem um coração enorme E as pessoas que estão aqui Que eu resolvi gravar um testemunho Aqui Dos colegas De música Vai faltar espaço Aqui na TV Artigas Que eu cheguei Chegar aí Os músicos De Pará E os músicos De Artigas Que eu sei gravar Testemunho Em tua homenagem Vai faltar espaço Tem um coração enorme Então aqui O meu abraço Fraterno Porque tu mora aqui Nós estamos de passagem Então aqui Eu tenho que viver Da melhor forma Que eu puder Ajudar Então a mão Não tem Eu não conhecia Cristo Nessa época Eu vivia Na noite Tocando Mas já eu acho que Deus tem um chamado E Deus tem um propósito Em cada um E toca no coração Então eu sempre fui assim Nunca faltou Eu acho que não tem Não existe um conjunto Em Artigas Que não vai chegar Um dia e dizer Ó Eu pifei um aparelho Uma guitarra Um contrabaixo Então aí chega Lá em casa Sabe que Qualquer hora Já passou de madrugada Chegar Tocando um baile Chegar e bater Ó Pifou O aparelho Tá? Então aí leva Sempre foi assim Vamos ouvir outra música? Vamos ouvir Meu amigo Hugo Ribeiro Eu tô preparando Eu acho que vou gravar um CD Nunca gravei Mas só que eu vou gravar Que não vai ser a venda Vai ser o que quiser O CD pode dar Uma ofertada Um que eu participei De evangelismo Já não sai na estrada E às vezes Geralmente o pessoal vê Olha o carro do ano Do pastor A casa que tem A igreja que tem Mas tem muitos servos Que são servos de Deus Que estão passando mal Então Pra missões Eu quero gravar um CD E o pessoal doar Quem quiser pegar o CD E doar O que quiser Isso vai tudo Pra evangelismo Então eu É um projeto Que eu tenho Eu acho que já Tá muito Já tá nas mãos de Deus E Deus sabe Deus tem o controle de tudo Muito bem Vamos ouvir então Outra música Com meu amigo Hugo Ribeiro Amanhã tem o secretário Adriano Santos Ao vivo aqui no programa Quarta-feira Tô Rogério Martins Canta Demais E sexta Tem música Dos anos 70 e 80 Vamos lá Hugo Ribeiro Con gemidos que palavras Puedem expresar Llega o Padre toda a minha intercessão Quando toplo minhas rodillas Em meio da tribulação Ele escuta o gemido De meu coração Senhor, hoje te confieso Não posso viver Sem sentir a tua presença Em minha ser Sou um ser humano E vengo A pedirte Que me ajudes Aqui estou Senhor Dame de tu poder E eu que eu Para servirte Senhor Tenga que chorar Te seguiré Porque comigo Estarás Sufrir contigo É melhor que tropezar Perdóname Perdóname Porque a veces Ya no puedo Casi hablar En tu presencia Só consigo Llorar Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Contigo Sempre Quero estar No hay nada Mejor que estar En la presencia Del Señor Aunque tenga que llorar Sinto La presencia De Dios Señor Te confieso No puedo Vivir Sin sentir Tu presencia En mi ser Soy un ser humano E vengo A pedirte Que me ajudes Aqui estou Senhor Dame de tu poder E eu que eu Para servirte Senhor Tenga que chorar Te seguiré Porque comigo Estarás Sufrir contigo Es mejor Que tropezar Perdóname Porque a veces Ya no puedo Casi hablar En tu presencia Só consigo Llorar Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Contigo Quero estar Perdóname Perdóname Porque a veces Ya no puedo Casi hablar En tu presencia Sólo consigo Llorar Oh, meu Senhor Contigo Eu sempre Quero estar Eu quero estar Tá bom, Dan Mãe do céu Dois craques, né? Hoje, dois craques aqui Espetaculares Canto demais Ei, Nico Não canto nada Esses dois, né, Nico? É, não canto nada Brincadeira Espetáculo Gente, vamos ao intervalo comercial Eu volto já, já Com esses dois amigos aqui Que estão deixando A sua casa mais alegre Mais contente Com certeza Volto já Alô, dona de casa Vamos cozinhar O homem também cozinha, né? Os dois tem que cozinhar Mas tem que ter a mesa Tem que ter da sua cozinha Um arroz Genuinamente clareense Arroz Pietá Qualidade em arroz A madeireira e ferragem de Strom São 39 anos Eu sou lado No momento da reforma Do sonho da casa própria Sempre com as últimas tendências No construir Do reformar Pessoal Anistron Em novo local Um shogun amplo São 1.800 metros quadrados De puro prazer Novidade Atendimento Produtos de qualidade Estacionamento privativo Para mais de 50 carros Na reforma Na construção Na melhoria da sua casa Sempre ao seu lado Há quase quatro décadas Ferragem de madeireira Nistron Se vem o calor Saiu o sol E te vas a agarrar Terrible quemazão En Tag Shop Quemamos todo Todo Si Descuentos Increíbles En todos Los productos Venite a la quemazón De Tag Shop Escucha Mueble multiuso Color tabaco 2.790 pesos Bicicleta montaña 5.290 pesos Refrigerador 207 litros Frío natural 9.990 pesos Oportunidad única En cuotas Y más descuentos contados Hasta que se agote La quemazón de Tag Shop Te lo vas a perder La mejor forma de comprar Cia Jury Asesoria Contábil Aberturas de empresas rurais E comerciais Também prestação de serviços Em breve É momento de você declarar Seu imposto de renda Pense sempre Asesoria Contábil Cia Jury Vestir-se com elegância Privilegio Do setor feminino Não pessoal O homem também Tem que vestir-se com elegância RM Story As últimas tendências Atualização Para o homem andar na moda Elegante mesmo RM Story Na 7 de setembro Com a JB de Castilhos Procurando 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 Claro pessoal Encontramos Embalagens A maior variedade Zem paraí Na Casa das Embalagens Atendimento Variedade em produtos E bem ao lado Mister Festas Tudo para a sua festa Ser 10 Mister Festas E Casa das Embalagens O lugar ideal Para as grandes compras Móveis Bisoni Há décadas Mobiliando E deixando Sua casa Muito mais alegre Agora a parceria Móveis Bisoni E Toque Lar Móveis exclusivos Exclusividade Bisoni E Toque Lar Para deixar O seu ambiente Familiar Muito mais lindo Eu voltei Voltei para ficar Aquela coisa toda Gente seguinte Vou falar do Baclise Porque comprar no Baclise É um espetáculo Olha Vem comigo Comprar no Baclise É um espetáculo É um show de bola Olha aí Temos aí A linguiça Perdigão Linguiça Perdigão Apenas 5,75 quilos Rapaz Ah Como é que é? É É Ah É salsicha 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 Perdigão Salsicha para rock dog Salsicha perdigão Programa ao vivo É assim gente Entendeu? 5,75 Aí temos o queijo Fatiado E também Todo inteiro Ele custa R$ 18,90 Quer dizer R$ 100 gramas R$ 1,80 Então Aí temos a goiabada Estela R$ 7,90 Amanhã no Baclise Amanhã no Baclise Temos o repolho Repolho no Baclise Apenas R$ 0,98 O quilo No Baclise Santa Madalena Abóbora R$ 1,48 A carne com abóbora Meu amigo Com sapagem Deus me livre Sai de baixo E laranja para o suco R$ 1,98 Tudo isso É muito mais No Baclise Economia Bons produtos Você encontra Sempre no Baclise Tá bom Então cheguinho lá Você vai encontrar Sempre Produtos Em promoção Para você Bom Hugo Chega para cá Eu vou seguir aqui Esse papo conosco Eu quero ouvir O cantor novamente Chega aqui Tu mesmo Vem aqui Tu mesmo Pegou o microfone Errado Sabia Não Eu peguei Meu microfone Só que eu estou Nesta câmera Tu está na outra câmera Por isso que não Podemos chegar perto Ai 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 Isso acontece Me conte um neto Como é que é o nome do neto O neto Meu neto Santino Benjamin Espetacular Vou ter que levar Minha neta lá Que é terrível Ele tem 3 anos 2,5 E a minha neta Tem 2 anos e 6 meses Leva os dois Já não ficava Nenhuma trilha Nenhuma câmera Aqui se eu trago ele Aqui Já é Mas é uma beleza É uma coisa mais Coisa muito É Uma benção Ser avô É ser pai com mel É mesmo A avô é a coisa mais linda Que tem Sabe que quarta-feira Vai estar aqui O Rogério Martins Que é um rapaz De cantor regional Está participando De festivais Ganhando Canta demais Canta um tom alto Canta demais E sexta vai estar O Neto Simões Que vai cantar Música dos anos 70 Dos anos 80 Renato Seus Blue Caps Tudo isso aí Vai estar bom É Espetacular Tem uma diferença Nós Antes não cantava Cantava no mundo Cantava Hoje não somos cantor O cantor procura Fama Dinheiro Sim Nós somos adoradores Nós procuramos Presença de Deus Tu viu Fabrício cantando Paz Rapaz Lá de campanha Domador Tu viu Te tocou Me tocou Quando ele cantou Vi que tu estava Te tocou a música dele Então é isso Nós somos adoradores Não somos cantores Então é isso aí Eu acho que o dom Deus te dá o dom E o talento É para servir a ele Então Quando um adorador canta Ele busca a presença Do senhor É verdade E o cantor canta Por dinheiro Eu já fiz isso Há muitos anos Tu me chamou Fabrício Che aqui Fabrício Novamente Fabrício Chega para cá Aí isso aí Tu vai cantar outra música Para nós aí Evidentemente A câmera é tua Essa aqui Encontra o meu amigo Hugo Ribeiro Que está dando Uma de sonoplastas Hoje ele não conhece nada Hugo Ribeiro Não sabe nada De som Esse rapaz Tem 59 anos De som Tu sabia Hein Fabrício Qual música Tu vai cantar Mais que vencedor Mais que vencedor Esse menino aqui Que veio do interior do Uruguai Trabalha em instância E canta demais Vamos lá Fabrício É contigo Vamos lá Aí tá Deus Eu estou em tua presença Do teu amor sou dependente Cada dia mais e mais Sei Eu não posso caminhar Se não for a tua graça Dando forças Pra lutar Deus Eu estou em suas mãos Faz de mim tua vontade Quero andar na tua direção Quero andar na tua direção O mundo é mar É de trevas Tantas desilusões Mas quem é de Deus Não se adianta Não se adianta Quem será toda a tripulação Deus dá forças pra lutar E coragem pra seguir Vou seguindo essa força Nada pode me impedir Nada pode me impedir O meu sonho são de Deus Minha vida ele cuida Protegido desse amor Eu sou mais que vencedor Mais que vencedor Aleluia Senhor Aleluia Senhor Eu estou em suas mãos Faz de mim tua vontade Quero andar na tua direção O mundo é mar É de trevas Tantas desilusões Mas quem é de Deus Não se adianta Vencerá toda a tripulação Deus dá forças pra lutar E coragem pra seguir Conseguindo essa força Nada pode me impedir O meu sonho são de Deus Minha vida ele cuida Protegido desse amor Eu sou mais que vencedor Mais que vencedor Deus dá forças pra lutar Deus dá forças pra lutar E coragem pra seguir E coragem pra seguir Vou seguindo essa força Nada pode me impedir O meu sonho são de Deus Minha vida ele cuida Minha vida ele cuida Protegido desse amor Eu sou mais que vencedor Mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Aleluia Esse menino que é um talento enorme Tua família Teus amigos Obrigado pela presença Eu que agradeço Pedro E vamos encerrar o programa Cantando uma música Tu que lembrou O amigo Então diz que A palavra de Deus diz Que em João 15 e 13 diz Não existe melhor Maior amor Que o de dar a vida Por seus amigos Então Jesus disse que Então é É uma coisa importante Isso aí não Quando tu falou Pai nossa amizade de anos E se manteve sempre Uma amizade fiel Sempre Sem nunca na vida ter uma Nada Então Também em João 15 e 15 diz Não Eu vou ser chamado De amigos Porque o cérebro Não sabe o que o Senhor faz Mas o amigo Então depois de haver passado Todo o mandamento O ensinamento Que Deus mandou Eles Os chamarei de amigos Então vou cantar Amigo O amigo Meu amigo E amigo de muita gente Que está assistindo Esse talento Essa pessoa espetacular Meu amigo Hugo Ribeiro Encerra o programa Um abraço grande E amanhã tem mais Me sorprendeu Quando todos me deixaram Ele me acolheu E sarou minhas feridas Das algemas Me livrou Lhe falei Lhe falei do meu dilema E ele me escutou Lhe falei do meu passado E me perdoou Isso teve um alto preço Que ele já pagou Me mostrou Me mostrou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas Era ele Quem neste mundo Amor tão grande Pode ter De entregar a própria vida Sem temer Quem já sentiu a dor de ser Cravado em uma cruz Pagado pelos erros que Não cometeu E olhar nos olhos de quem Tanto mal lhe fez E sem ressentimento Oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo Que o Senhor Que pelo servo a própria vida Renunciou Quem pode ser melhor amigo Que o Senhor Que pelo servo a própria vida Renunciou Lhe falei do meu passado E me perdoou Isso teve um alto preço Que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas Era ele Quem neste mundo Amor tão grande Pode ter De entregar a própria vida Sem temer Quem já sentiu a dor de ser Cravado em uma cruz Pagado pelos erros que Não cometeu E olhar nos olhos de quem Tanto mal lhe fez E sem ressentimento Oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo Que o Senhor Que o Senhor Que pelo servo a própria vida Renunciou Quem pode ser melhor amigo Que o Senhor Jesus Que pelo servo a própria vida A eternidade Tchau